Gente, olha só, essa notícia é o seguinte, governo ganha poder para doar de cesta básica a trator na campanha eleitoral. Vamos só lembrar o seguinte, sabe quando o pessoal fala assim, tem lugar no país que o pessoal ainda compra um monte de votos com cesta básica? Aí o pessoal fala, não, não tem não, isso é coisa do passado, isso é história. Antigamente era assim mesmo, você não está entendendo. Não é que é assim hoje em alguns lugares, vai poder ser assim hoje em qualquer lugar. É compra de voto descarada. E aí, Cristina, olha a conclusão, porque a oposição não tem um terço. A oposição não tem um terço. Então, qual a conclusão que a gente chegou? Com dois terços, com dois terços da Câmara, com dois terços da Câmara, o presidente, claro, estando aliado com você, você tem dois terços, você tem um presidente aliado com você, que o presidente é eleito por esses deputados. Com o procurador-geral da República, você tem uma ditadura, você tem uma monarquia. Chama do que você quiser, uma monarquia, mas você faz o que você quiser. Não tem limite, porque tem uma lei que diz que não pode, em ano eleitoral, fazer isso. Dane-se a lei, as favas com a lei, não importa a lei. E aí você ainda entra naquele ultra-conflito de propósito com o Supremo, porque é proposital, gente, é tudo estratégico. Você entra no conflito por causa de um monte de coisa, ameaça e não sei o quê, exército, aí qualquer coisa, o Supremo não vai dar, porque o Supremo vai achar, não. E eu já li várias vezes isso, notícias que eram o seguinte, Supremo Federal não vê clima. Não vê clima. Clima? Quem tem que ver clima? Quem tem que ver clima é a amiga da Vivian lá do tempo, que fazia o tempo, a Vivian já fez o tempo também, quem tem que ver clima é a pessoa que dá a previsão do tempo, esse que vê clima. O Supremo tem que julgar a lei. Tem que julgar, mas não julga, porque não tem clima, porque está com medo, porque se fizer vai pegar mal. E por que está com medo? Porque no Supremo virou tudo. Virou tudo o quê? Artista de palco. O cara, antes de dar o voto, o cara vai lá no salão, faz escova, entendeu? Vai trocar o terno, vai dar uma ajustada para sair bem, deve antes de ir fazer um aquecimento vocal. O cara é artista. Virou preocupado com o que os outros vão achar e não sei o quê. Então, a gente está vivendo um absurdo, um absurdo, e que a impressão que dá o desespero, eu estava vendo gente comentando, agora que ouviu mais uma notícia, deu um soco na mesa aqui, é porque é isso, virou monarquia, virou ditadura. E a impressão que dá é que não tem o que fazer. A gente está tendo compra de voto, mas não é compra de voto mascarada, não. Era mascarada quando começou com esse negócio de não, vamos fazer esse auxílio. Agora é cesta básica que vai poder. Não dá para ser mais direto, tosco, arcaico do que isso, Cristina. É uma monarquia. É uma monarquia.